Gente, é finalmente chegada a hora da verdade, em que separamos homens de meninos e é dito aqui, neste canal, a revelação bombástica. Quanto eu ganhei trabalhando um mês na Ecolivre? Essa é uma pergunta que alguns de vocês devem ter se feito e eu teria o prazer de responder. Mas antes, roda a vinheta, porque afinal de contas, vinheta rima com... Ei gente, Luciano aqui do canal Luciano Magno, vou pedir a você que deixe o like, se inscreva no canal, se ainda não é inscrito, ativa as notificações e vamos embora para o assunto. Estou aqui abrindo o aplicativo do banco, não vou mostrar para vocês, por questões de privacidade e tal, eu não sei o que, mas eu vou contar o quanto eu ganhei trabalhando. Um mês, até de novembro, o mês de novembro, quase todo, na Ecolivre. Levando em consideração que tiveram alguns finais de semana em que eu trabalhei os dois dias e no final de semana se ganha por entrega. Não por hora, como durante a semana. E o que que acontece? Não, estou mais sério que o demolidor, com essa cepa desse flash no meu olho aqui, deixa ele não guardar no computador. A proposta, façam isso gente, grava um vídeo olhando para o flash da câmera e depois tenta olhar, assim você vai ver que sua visão fica turva. É exatamente isso que acontece comigo, quando eu vou dar crise de enxaqueca. E se eu não tomar analgésico... Já era. É ficar de cama e estômago embrulha, a vista embaça, a barriga estufa e enfim... O vivente morre de desencrasia, o espiaço estoura no meio. Se você assistir o Alta Compadecida vai entender a referência. E o aplicativo está uma... A treva, que é a draga, a lerdeza do caramba. Eu vou tentar baixar aqui. Olha, abriu aqui. É mais duas horas para acessar. Ainda bem que tenha como adiantar o vídeo aí, vocês não estão passando o perrengue que eu estou aqui de esperar abrir. Eu também sou uma besta, né? Eu devia ter aberto antes, antes de começar a gravar o vídeo. Ó, a mula mesmo, né? A gente poderia ter cortado, mas eu quis deixar o vídeo... Enfim, porque sim. Bom, trabalhando na Ecolivre, em um mês, novembro, né? Por sinal, é o mês do meu aniversário. Sem mais delongas, eu recebi o valor de R$ 532,80. Detalhes, trabalhando duas horas por dia durante a semana e entre três horas e três horas e meia no sábado e no domingo. Teve só um domingo, se não me engano, que eu não fui. São dois domingos que eu não fui. E sábado, creio eu, que eu tenha ido em quase todos. Fica mais ou menos nessa média, entre R$ 400 e R$ 500. Não vou falar que é mais do que isso, porque não é. Mas leve em consideração você trabalhando. Duas horas por dia. Fazendo entregas não tão distantes. Um horário acessível. Não é uma coisa puxada. Não te joga para um endereço totalmente distante de onde você pegou a comida. Até porque é uma coisa ali mais na região central. Não é a minha única fonte de renda, como vocês mesmos sabem. Vocês que acompanham o canal sabem aí da minha saga para trabalhar. Eu também faço panfletagem. Eu tenho aqui o canal, que dá para tirar um troquinho, né? A rapa do fundo da panela, assim, que você às vezes completa com água, bota água no feijão para render. É o que eu ganho aqui do canal do YouTube. Tem mês que vem, tem mês que não vem. E apesar dos pesares, eu estou tirando praticamente um salário mínimo. Então, assim, aqui, gente, pensa bem. Ganhei aqui, se eu trabalhasse quatro horas por dia, teria ganhado o dobro daquilo ali. Tranquilo. Para mim, está bom. Eu sei, gente, que tem vídeo, por exemplo, tem um vídeo que eu fiz, acho que é o vídeo mais visitado no meu canal, deve ter mais de 100 mil visualizações, quanto que eu ganhei na minha primeira semana do Beritz. Gente, eu fui xingado tantas vezes naquele vídeo, gente enchendo tanto o meu saco, que eu pensei assim, gente, mas peraí. Fui eu ou eles que foram fazer as entregas? Gente, você trabalhou muito pouco, que eu tirei, como é que é, 200 reais no dia. Falei assim, ó, parabéns. A pessoa não entende que eu saí lá, trabalhei três horas, eu tive que ir numa distância grande, porque eu estava de bicicleta, porque a bicicleta não gasta gasolina. Mas, enfim, para mim, isso aqui está satisfatório, dá para segurar. Como eu já estou aqui praticamente na metade de dezembro, eu não vou pensar em fichar por enquanto. Vou pensar em fichar no ano que vem. Mas, como eu disse, e volto a repetir, se o aplicativo melhorar mais entregas, mais dinheiro, eu vou ficar lá mesmo. E Dona Judite, ó, vai trabalhar. Entendeu, gente? Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estarei à disposição para responder vocês nos comentários. Se quiser xingar, xingue. Mas lembra que quem fez as entregas fui eu, não foi você. Então não tem por que você ficar tão ofendidinho de uma coisa que corresponde à minha pessoa. Estou simplesmente compartilhando uma informação que seguramente deve ser a curiosidade de algumas pessoas. Mas, enfim, se você me xingar, saiba que Jesus te ama da mesma forma e eu não lhe guardarei rancor. Mas é isso, gente. Nos vemos nos próximos vídeos. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe sempre. E até a próxima. Tchau, gente. Fui. E agora com um pouquinho de dinheiro no bolso. Cai no funil, assim, ó. Vem só uma moedinha na minha mão. Porque, afinal de contas, dinheiro é uma coisa que eu não tenho em grande quantidade. Até porque se eu tivesse, eu não estava aqui. E se eu tivesse dinheiro, com certeza eu teria comprado alguma coisa para eu fazer no cinema. Sei lá, enfim.